Olá, sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula nós iremos falar sobre terra, relevo, água e vegetação. Iremos fazer correção e realização de atividades do livro. Iremos corrigir as atividades 1 a 4, que estão na página 243 e também 1 a 5, das páginas 244 e 245. Vamos lá, sexto ano? Então, sexto ano, começando aí a realização das atividades propostas, vamos falar sobre terra, relevo, água e vegetação. Especificamente sobre as formas de relevo e solo. Iremos corrigir e realizar as atividades. Primeiro, nós temos aí na página 243 um texto com o título Proteger os Solos. Então, após a leitura e a reflexão desse texto, é que vocês irão responder. Número 1, por que a preocupação de proteger os solos é de todos os países? Porque o solo é um recurso natural não renovável e, por isso, sua perda é praticamente irreversível. Ou seja, sexto ano, se a gente não proteger, não cuidar, vai nos causar problemas aí no futuro, né? Que a gente já falou durante as nossas aulas. Dois, quais as principais práticas estão sendo realizadas pelas diversas sociedades e estão deixando os solos vulneráveis? Ou seja, o que a gente faz aí no nosso dia a dia que a gente está causando aí a vulnerabilidade do solo? Então, quando as sociedades retiram a cobertura vegetal para criar as cidades, plantar e criar animais, o solo fica desprotegido e vulnerável. Número 3, quais processos naturais agem sobre o solo vulnerável? Então, nós vamos ter as variações de temperaturas e também as precipitações, que são as chuvas. Número 4, quais são as sugestões apontadas pela Comissão Europeia para minimizar os problemas ambientais relacionados ao solo? A adoção de uma estratégia global para o solo, isto é, um ordenamento territorial sustentável. Então, a gente tem aí todos os países, né? Por isso que fala uma estratégia global, preocupados aí na preservação do solo, para não comprometer o nosso futuro. Agora, nós iremos corrigir e realizar as atividades 1 a 5 das páginas 244 e 245. Número 1, diferencie rocha decomposta e solo. O solo possui organismos que contribuem para a sua fertilidade. A rocha decomposta não possui necessariamente organismos na sua estrutura. Número 2, a gente tem esse quadro aí, onde a gente vai falar dos agentes internos ou endógenos e dos agentes externos ou exógenos. Os agentes que auxiliam na caracterização das diferentes formas de relevo. Pode ser internos ou endógenos ou externos ou exógenos. Preencha o quadro a seguir, identificando cada um. Então, quando a gente fala dos agentes internos ou endógenos, é o que acontece no interior da Terra. A gente pode citar o tecnotismo, o vulcanismo, terremotos. Quando a gente fala dos agentes externos, podemos falar aí, aquilo que é citar, né? Aquilo que acontece no exterior da Terra, na parte externa da Terra. Então, temos os ventos, mudanças de temperatura, precipitação, que é a chuva, a fauna e a flora, as ações antrópicas, né? Que é o que nós, seres humanos, fazendo no nosso dia a dia. Quais são as nossas ações que estão modificando a Terra, tá bom? É isso aí, só preencher. Número 3, com base no que você estudou e em seus conhecimentos, responda. Então, essas 3 perguntinhas aí, gente, vocês viram aqui, que são respostas pessoais. Vocês vão analisar o bairro onde vocês vivem, o município onde vocês vivem, o bairro onde está localizada a escola que você estuda, para responder essas questões. Na letra A, pergunta, no município onde você mora, quais são as principais formas de relevo existentes, tanto na área urbana, quanto na área rural? Na B, no bairro onde você mora, quais são as principais formas de relevo? Na C, no bairro da sua escola, quais são as principais formas de relevo? Então, pensa direitinho aí, para colocar as respostas. Questão 4, observe a imagem e identifique os possíveis horizontes do solo, indicados pelas letras A, B, C e D. Pesquise as características de cada um. Então, nós temos aqui na imagem, cada parte aí do solo, né? Os possíveis horizontes. Então, aqui nesse próximo slide, a gente vai colocar de forma resumida o que vocês vão colocar no livro aí, tá? Letra A, horizonte O, camada superficial, coloração escura, composto de material orgânico. Letra B, horizonte A, onde a maioria das raízes se fixa e onde os organismos decompositores predominam. Na C, horizonte B, predominam os minerais, como o acúmulo de ferro e os minerais resistentes. Na D, horizonte C, material levemente alterado, apresentando as características da rocha matriz. Questão 5, no município onde você reside, ocorrem problemas ambientais relacionados ao relevo e aos solos? Quais são as principais causas? Elabore um texto, expondo os problemas e as principais causas e também sugestões de ações para minimizar as consequências negativas para o ambiente e a população. Gente, pode ser um pequeno texto, um parágrafo. O importante é vocês perceberem quais são aí os problemas ambientais que tem no lugar onde você vive. Além disso, você vai falar qual que é a causa desse problema e o que pode ser feito para resolver esse problema, para solucionar esse problema. Façam com atenção, pensem, tá bom? Se precisar, voltem aí no livro, dá mais uma olhidinha, tá certo? Vamos fazer um textinho bem bacana, tá bom? Então é isso. Então, o que estava proposto, né, para essa semana são essas atividades aí. Deixe esse recadinho que diz para os dias bons, sorrisos, para os dias ruins, paciência e para todos os dias, fé. Um abraço bem carinhoso para vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.